Tudo fica diferente Quando a gente crê Quando a gente sente Que só em Deus existe Solução pra o que Não se vê Daí as coisas Mudam e se Fazem novas a cada Instante uma paz Tão grande invade E toma conta de repente Entregar-lhe os segredos Sem medo Todo coração Incertezas, anseios A vida em suas mãos Descobrir-se Alcançado e cativo Do seu grande amor Sem reservas Em cada momento Ser teu Senhor Tudo fica diferente Quando a gente crê Quando a gente sente Que só em Deus existe Solução pra o que não se vê Do seu grande amor Do seu grande amor Daí as coisas mudam E se fazem novas a cada instante Uma paz tão grande invade E toma conta de repente Entregar-lhe o segredo sem medo Todo coração, incertezas, anseios A vida em suas mãos Descobrir-se ao cansado e cativo Do seu grande amor Sem reservas em cada momento Ser teu Senhor Tudo fica diferente Quando a gente crê Quando a gente sente Que só em Deus existe solução Pra o que não se vê